Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O último vídeo que eu fiz foi uma misturinha que vocês gostaram muito, que era misturando o Nivea com o pó compacto, gente, que dá muito certo na nossa pele. Mas tinham muitas dúvidas, muitas pessoas me perguntaram várias coisas e eu resolvi fazer o teste de algumas perguntas que vocês fizeram e vim aqui mostrar pra vocês que funciona e qual é o resultado. Então meus amores estão chegando agora, não esqueça de deixar o seu gostei que é muito importante, comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, se você gostou, se você for fazer volte aqui e comente que eu quero saber a sua opinião e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês duas misturinhas que é do creme Nivea, esse aqui que é o azul e o branco que é o soft. Eu gosto muito desse creme Nivea de latinha azul porque ele hidrata muito bem a minha pele e tem uma cobertura maravilhosa, principalmente pra quem tem a pele extra seca. Já o Nivea soft também, ele é maravilhoso, eu gosto muito dele, são os dois assim que não dá pra ficar sem mesmo, mas eu vou fazer misturinhas diferentes pra se você tiver um dos dois fazer na sua casa. A base que eu vou estar usando é esta daqui, da Infalible L'Oreal, que ela é muito boa e ela é mate. Então se você tem uma base aí na sua casa que você não está usando, que você não gosta dela, principalmente se é uma base mate, que ela tá tipo marcando muito as suas linhas de expressões, deixando o seu rosto assim muito craquelado, essas misturinhas que eu vou estar fazendo aqui, elas são ideal pra esses tipos de pele com as linhas de expressões muito marcante ou com a sua pele fica muito seca e você não tá gostando do resultado, mas você gosta da sua base, tá? Então essa misturinha é pra isso. Pra começar com o Nivea soft, eu vou fazer só um pouquinho pra vocês verem o resultado. Então o que é que você vai fazer? Não precisa de muito, como se fosse mais ou menos o mesmo tanto que você fosse usar de base. Eu uso pouca base no meu rosto, mas tem gente que põe até uma, duas ou três camadas, né? Então eu vou colocar pouquinho mesmo. E aí você vai vir com o quê? Com a sua base também, que é bem pouquinho, tá? Se você não tiver base e quiser usar o pó compacto, como eu falei, pode usar que dá uma misturinha maravilhosa. Olha, gente, você vai misturar aqui, ó, pode ver, ela já se une. O que vai acontecer, essa base aqui, essa misturinha, o que vai acontecer? Ela vai hidratar a sua pele, vai deixar a sua pele bem hidratada e não vai marcar suas linhas de expressões e vai cobrir todas as imperfeições. Então se você gosta de uma camada de base, como se fosse um baby queen, bem natural, uma coisa assim, bem discreta pro seu dia a dia, Porque essa misturinha é maravilhosa. Então, ó, elas se unem, tá? Fica muito bom no creme do Nivea Soft também. Vou colocar uma espinha aqui e depois desse vídeo eu vou gravar um outro vídeo testando um produto que cobre todas as espinhas, né? Mas então vocês fiquem ligados aí que o próximo vídeo é esse. Então eu vou passar aqui desse lado pra vocês verem a diferença da base, ó, ela cobre bem, tá? Cobre bem, vocês estão vendo aqui, ó? Olha só a diferença, ó, tá vendo? E o cheiro é muito bom. Pra quem gosta de usar esse creme no rosto, vai gostar bastante. Aí você vai, ó, vai aplicando. Você vai esfregando com a sua mão ou com o seu pincel. Ela vai dar uma camada, assim, bem natural. Gente, fica muito bom. Eu fiz o teste durante a semana, né? Essa semana eu fiz o teste um dia com o Nivea Soft, outro dia com o Nivea Azul, tá? E eu gostei muito. E o que eu mais gostei também é que dá, assim, um aspecto de pele aveludada, sabe? Com apenas a sua base e o creme só, já dá uma diferença. Eu penso assim, você não vai hidratar a sua pele antes de passar a sua base? Então por que não misturar os dois juntos? Então, antes de você passar os dois, já mistura os dois juntos e passa no seu rosto, tá? Ó, dá uma pele, um aspecto bem natural. Você pode ver que não fica nada assim craquelando. E a pele fica bem aveludada mesmo, gente. A consistência é maravilhosa. Bom, agora que eu fiz a misturinha e vocês já sabem que vocês podem misturar o Soft com a sua base, vamos pro Nivea Azul. Vocês sabem que os Niveans é maravilhoso. Eu gosto muito de usar o creme Nivea. Vocês sabem disso aqui. Aqui no vídeo tem muitas receitas do Nivea, né, de lá, de os Niveans. Eu gosto bastante. Agora aqui eu vou fazer com a outra. Esse aqui ele é mais grosso, tá? E hidrata. Por que que eu estou fazendo com dois tipos de creme? Porque pessoas gostam mais do Soft, tem gente que gosta mais do Nivea Azul. Então, fica da sua preferência. Eu gosto dos dois, a minha pele aceita os dois. Mas tem gente que não, né? Então, fica aí a opção pra você. E se você quiser fazer com outro tipo de creme, os dois também tem que ser mais ou menos da mesma consistência a estes dois que eu mostrei aqui. Por quê? Se você usar um em gel, não vai dar certo. Eu já fiz o teste e não gostei, não. Não foi um resultado muito bom, não, tá? Então, ó. Vou colocar aqui a quantidade também. É bem pouquinho, gente. Porque é como se você fosse fazer na hora. Você vai fazer na hora, você mistura, né? Ó, vou misturar pra eu passar o outro lado do pincel, que o lado de cá tá limpo. De lá, não. Ó. Já faz uma misturinha. Por que que é muito bom fazer essas misturinhas? Porque a nossa pele, gente, querendo ou não, tem muita gente que não tem tempo de cuidar bem da pele, ou não gosta, por vários motivos, né? Mas gosta de passar maquiagem. Então, nesse inverno que tá chegando no Brasil, ou pra quem mora em qualquer país, na época do inverno, a pele resseca muito. Ela fica muito visível às imperfeições, que é o quê? Pele craquelada. E fica aquele monte de manchas de pele craquelada. E isso chega, assim, não ser muito agradável. Pra você que tá aí, né? As pessoas não gostam. Eu mesmo não gosto de ver a minha pele craquelada assim. Então, essa misturinha, ela vai te eliminar. Vai passar uma camada por cima de tudo isso. E te deixar com a pele bem hidratada. E uma base maravilhosa, que não vai tá marcando suas linhas de expressões. Qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade, adolescente ou não. Ó. Aqui, preciso do espelho. Ó. Olha só, vocês tão vendo? Dá muita diferença? Dá. Eu gosto muito dessas misturinhas. Muito, olha, gente. Aí eu passo com a mão. Na verdade, quando eu quero uma pele, assim, bem suave, eu gosto de passar com a mão. Porque eu acho que com a minha mão, minha pele fica muito mais suave do que se eu estivesse usando um pincel, tá? Ó. A minha pele eu já passei. Tá bem natural. Você pode ver que nem dá pra perceber que você passou uma base. Mas a diferença é o quê? Que você vai ter uma pele bem natural, sem marcar suas linhas de expressões e cobrindo as imperfeições que a pele da gente tem, né? Todo mundo tem algum tipo de coisa na pele, algumas imperfeições aí, né? Ó, já secou, seca muito rápido, tá? E quando vai hidratar, então mistura os dois juntos que dá muito certo. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Vocês me perguntaram muito se eu podia misturar, se ia dar certo. E eu vim fazer esse teste pra vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço a ajuda de vocês pra deixar um like, que é um like que é muito importante pra mim. Se inscreva aqui nesse canal Flor do Oriente, se você ainda não é inscrito. E também eu queria muito pedir sugestões de vídeo pra vocês. Eu sei que vocês sempre me deixam, mas eu quero saber mais que tipos de vídeos vocês querem pra mim estar fazendo aqui, porque eu estou fazendo vídeo todos os dias aqui no canal. Tô postando vídeo pra vocês, tá bom? Então, meus amores, meninas e meninos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho